E olha, pra quem não sabe, o autismo é um transtorno que compromete a linguagem e o comportamento de um indivíduo. Quem tem autismo enfrenta, infelizmente, muitos desafios durante a vida, entre eles a inserção no mercado de trabalho. E hoje à tarde, em Teresina, dezenas de autistas foram às ruas para conscientizar a população dos direitos que eles possuem. A família do Céssio descobriu que ele é autista aos seis meses de vida. Hoje, aos 31 anos, ele faz terapia para melhorar a comunicação e o convívio social. E mesmo com algumas habilidades comprometidas, o que é típico de um autista, ele chegou a trabalhar no comércio de um tio. Foi por um curto período, mas, segundo o seu Luiz, a atividade fez um bem danado ao filho. Ele desenvolvia as atividades que eram dadas para ele. Naquele momento, ele fazia com perfeição, direitinho. Voltar ao mercado de trabalho é um grande desejo do Céssio e do pai dele. Mas a família sabe da falta de oportunidade para quem é portador de deficiência. Eles falam muito em, como se diz, acessibilidade, inclusão social. Mas tem hora que é só no papel. Na prática, é totalmente diferente. Vontade de voltar ao mercado de trabalho, Céssio? Eu tenho. Preocupada com essa realidade, a juíza do trabalho e também mãe de uma criança autista, a Luciane Sobral, acionou o Ministério Público do Trabalho para que a lei que obriga as empresas a destinar de 2% a 5% de seu quadro de funcionários a portadores de deficiência, entre eles autistas, seja cumprida. Primeiro foram oficiados os órgãos que são procurados pelas empresas. No caso, SINI, SENAC, SESC, SENAI, Levanta-te-vem-para-o-meio, Sociedade Pestalosa. Todos foram convidados. E nessas conversas, nós verificamos que realmente existia uma pequena busca das famílias de pessoas com autismo nessa faixa etária, que seria possível entrar ou como aprendiz ou como pessoa com deficiência na cota de 2% a 5%. Atendendo ao pedido, o Ministério Público do Trabalho convocou algumas instituições para que o público autista seja capacitado para trabalhar. Entre as empresas parceiras está o SINAI, que ofereceu 24 vagas para os cursos de panificação e confeiteiro. São os primeiros dois cursos que nós estaremos ofertando. E assim, é uma satisfação muito grande para o SINAI estar ampliando esse atendimento a este público. Conquistar uma vaga no mercado de trabalho é apenas um dos desafios entre os milhares de autistas espalhados pelo país. Mas eles não desistem e vão às ruas para lembrar a população sobre os muitos direitos que pertencem a eles. A luta dos autistas foi lembrada mais uma vez durante a sétima caminhada azul que aconteceu hoje à tarde na zona leste da capital. O grupo se deslocou da ponte estalhada até o Parque Poticabana. Um esforço que precisa ser recompensado por todos nós. E que para os organizadores do evento vale muito a pena. O nosso objetivo principal é construir um mundo melhor, onde as diferenças sejam aceitas, sem olhares diferenciados, sem olhares preconceituosos. Nós acreditamos que tudo vale a pena, como diz o poeta, se a alma não é pequena.